E alguns episódios recorrentes me levaram até o passado perdido No subconsciente, três de menino Muitos anos passaram despercebidos Cheguei a questionar, será que o problema é com eles? Ou talvez seja comigo? Em um dia qualquer, fica claro De repente, você não quer o bom Mas não é super triste Mudando a cidade, é assim que eu escrevo Você nunca entrou Nós dois subvenirem E aí vai mais um dia e eu Carrego na mochila todas as minhas convicções Deve assim fazer a missão O jogo se prepara pra mais Outro mundo lenta Eu faço acelerado, acompanha a canção Todos embarcam em fila Faz parte do ritual Na janela cita de pasta Com a conta marginal De repente, a tal vez Não se alimentam Outra realidade que também Sempre vai ter que ser Já que somos iguais Por que é tão diferente pra alguns? Temos tantos sonhos e ambições em comum Não te parece estranho demais Essa história sem introdução Outro mundo lenta Outro mundo lenta